Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite do último sábado com drogas em Marcelino Ramos. Segundo a Brigada Militar, ele foi flagrado no interior de um banheiro no centro de eventos do município com os entorpecentes. Denúncias apontaram aos policiais que o jovem estaria vendendo as drogas no local. O adolescente foi levado para a delegacia com as drogas e logo após prestar depoimento, acabou liberado da companhia de seus responsáveis.